Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Brenna, da creche Minervina Coelho de Freitas. E hoje estou aqui, novamente, para outra aula juntinho de vocês. Vamos lá na nossa acolhida? Olhe de casa, tome muito cuidado Ande pela calçada, não no meio da rua Preste atenção aos carros, motos e bicicletas Cada um deve ocupar o seu lugar Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de penece Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de penece Quando você for atravessar uma rua Fique bem ligado e sem distração Se o bonequinho verde estiver aceso Este é o sinal que você pode atravessar Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de penece Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de penece Se não tiver um lado, olhe do outro Se não tiver um sinal pra você passar Preste muita atenção à explicação Verde pra cá, tome muito cuidado Ande pela calça de penece Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de penece Amarela, olhe do outro Amarela, olhe do outro E aí, crianças, o que vocês acharam da nossa acolhida? Sobre o que que essa acolhida falava? Hum? Ai, tia Brenna A nossa acolhida falava sobre o trânsito, não é mesmo? Que a gente deve atravessar a rua apenas na faixa de pedestre Isso mesmo, crianças O nosso conteúdo hoje, ele fala sobre o trânsito Crianças, vocês conhecem o semáforo? Hum, tia Brenna, eu acho que não Olha só, o semáforo é esse meu amigo aqui do lado Este amiguinho, ele ensina e orienta os motoristas Os motociclistas e os ciclistas na rua Mas como assim, tia Brenna? Eu não estou entendendo Prestem bem atenção, crianças Aqui no semáforo, nós temos três cores Quais são essas cores? Vermelha, amarela e verde Mas, tia Brenna, como é que eles vão entender essas cores? Nossa, crianças, eu vou explicar para vocês A luz vermelha, ela pede para parar Quando a luz vermelha, todos os motoristas entendem que eles têm que parar o seu carro Têm que parar a sua moto e parar a sua bicicleta E quem é que pode atravessar a rua nesse intervalo? Nós, pedestres, as pessoas que estão na rua podem atravessar, tá certo? Quando a luz fica verde, quando a luz fica verde, os carros podem seguir em frente Todos eles seguem em frente E nós ficaremos parados na calçada esperando esses carros passarem O sinal amarelo, ele fala que a gente tem que prestar atenção Quando o sinal amarelo acende, a gente presta atenção E em seguida ele vai acender novamente o vermelho Para que os motoristas parem e a gente pedestre E nós, pedestres, podemos atravessar a rua, tá certo? Crianças, prestem atenção Além do semáforo que é usado para os motoristas se orientarem E a gente também Existe um especial para os pedestres É este aqui do lado, ó Esse semáforo, prestem bem atenção Ele é apenas de duas cores O verde e o vermelho Mas, tia Brenna, como é que serve? Como é que eu vou aprender a usar essas cores? A prestar atenção? Olha só No bonequinho vermelho, a gente deve ficar na calçada Prestem atenção no boneco vermelho como ele está paradinho, né? A gente tem que ficar na calçada esperando os carros passarem Quando o vermelho estiver aceso A gente não pode passar E quando o verde acender Ah, é na hora que os carros já estão parados E a rua está liberada para que a gente possa atravessar a rua com segurança Em muitas cidades e ruas tem esse semáforo aqui Que eu estou mostrando para vocês Mas, em muitas também, não tem Então, a gente tem que se orientar no mesmo semáforo que os carros se orientam Agora, vocês irão pegar o livro de vocês da coleção Descobrir e Aprender Nas páginas 112 até a página 114 Vamos lá! Bom, crianças Bom, crianças, na página 112 Diz assim Acompanhe a leitura que o professor vai fazer De um trecho do O livro das perguntas O livro das perguntas Hum! E quando você anda pela rua Pode se soltar da mão do adulto E correr feito cabrito para atravessar a pista Sem olhar se vem carro? Marque os cuidados que você deve ter Para atravessar a rua com segurança Primeiro Passar sempre pela faixa de pedestre Nós devemos? Sim! Atravessar a rua em companhia de um adulto? Sim! Passar sem olhar o sinal de pedestre? Não, tia Brena E em seguida Vocês irão desenhar um adulto Do lado dessa menininha Que está aí Atravessando a rua Sozinha Tá certo? E após vocês podem fazer Um colorido bem bonito Lembrando Que o adulto Vocês devem desenhar Do lado esquerdo da criança Olha, crianças Vamos lá Na página 113 Ela pergunta se vocês sabem O que é um semáforo E para que ele serve E isso eu já expliquei a vocês No início do vídeo Não foi mesmo? Agora o que vocês irão fazer Vocês irão Pintar as bolinhas do semáforo De acordo com a sua legenda Aí nós temos Atenção Siga E pare Temos essas três palavras E vocês vão descobrir Qual a cor de cada palavrinha dessa E quais são as cores Que a gente usa no semáforo? Verde Vermelho E amarelo E mais abaixo Nós temos a palavra Semáforo Só que aí Está faltando Algumas letras O que vocês irão fazer? Irão descobrir Quais são as letrinhas Que estão faltando Nesses quadrinhos Para completar a palavra semáforo Está certo? Na página 114 Vocês irão observar Esta imagem Que tem aí acima Nós temos uma mãe Atravessando a rua Como a sua filha Então vocês irão Observar o semáforo E pintar Apenas o quadrinho Que indica Que a mãe E a criança Podem estar Atravessando a rua É aquele semáforo Que eu falei a vocês Que ele é especial Para os pedestres Tem a criança Tem a criança Tem a criança E tem a criança Andando Então vocês vão Identificar E pintar Na cozinha certa O que indica Que elas podem Seguir adiante Atravessando a rua Está certo? Ainda na página 114 Nós temos aí Um pequeno texto Onde ele diz assim A faixa de pedestres É uma sinalização De trânsito Que contribui Para a segurança De quem precisa Atravessar a rua No entanto Mesmo quando há faixa É necessário Observar Se há sinais Que indicam O momento certo De atravessar Crianças Quais placas Vocês veem Nas ruas? A sua rua Tem sinalização De trânsito? Vocês sempre Atravessam A rua Acompanhados De um adulto? Conversem Com a sua família Sobre isso Bom, criança Essa foi a nossa Aula de hoje Espero que vocês Tenham gostado Está certo? No final do dia Vocês enviem Os registros Fotos Ou vídeos Para o grupo Da professora De vocês Que elas estão Fazendo Essa correção E desde já Quero dizer Que foi um prazer Estar aqui Novamente Com vocês E desejar Um feliz Natal Um próspero Ano novo A cada um De vocês Muita paz Saúde Que Deus Nos abençoe Para que Próximo ano Se Deus quiser A gente possa Estar junto E voltar A nossa rotina Normal de aulas Tá bom? Um abraço E um beijo Bem forte Um abraço E um abraço E um abraço